A polícia apresentou novas imagens de um crime brutal perto de uma casa noturna aqui em Curitiba. Pablo Renan dos Anjos, que tinha 16 anos, aparece saindo da boate Sistema X, acompanhado do suspeito Manuel Teodoro Medeiros. Manuel está preso desde sábado. O adolescente foi encontrado morto a poucos metros da casa noturna, que fica às margens da BR-277, na saída para Campo Largo. Pablo foi vítima de socos e pedradas na madrugada do Dia das Mães. A motivação do crime ainda é investigada. E veja esta imagem de uma câmera de segurança de um mercado em Pinhais. Três mulheres roubam um dos caixas, duas distraem a funcionária, enquanto uma delas pega o dinheiro.